E você e todos vocês, a praticamente o fraco do dia, que você fique escutando o disco do Chiclete com banana e do Sid Guerreiro para tudo sempre. Caso você não assista praticamente a história de hoje, hoje veremos a história do metaleiro Barizom, que se meteu numa fria com o capeta. Barizom era um típico metaleiro vagabundo, que estava praticamente saturado da sua vida satical e das ordens da sua praticamente autoritária mãe. Compre carne, deixa de ser vagabundo moleque. Você é chata pra caralho. Barizom sai de casa contrariado por causa dos praticamente sermões de sua mãe. Até que ele se depara com uma praticamente surpresa ao passar por uma praticamente loja de discos. Primeiro disco do Massacration? Sim! Sim! Marizom não pensa duas vezes e com o dinheiro que sua mãe deu, ele compra o primeiro disco da sua praticamente banda favorita. Primeiro disco do Massacration. Dá esse disco aqui que é meu, cara. Valente você, hein, rapazinho. Não acompanha esse disco, eu quero ver você rodar ele ao contrário. É que rodar disco ao contrário? Tu é um cara maluco. Tem que ser muito homem pra isso. Não é homem nada. Barizom entra em seu quarto com seus amigos metaleiros para escutar o disco de sua vida. O primeiro do Massacration. Caralho, Barizom, sou muito bom. Ó. Barizom, meu filho, assim não é possível. Cadê a cara que eu pedi pra você? Quero ver o sistema dele ao contrário. Neste momento, algo surpreendente acontece. O que é isso, cara? O que é isso, cara? Você me libertou, Barizom. Você tem direito a três pedidos agora. Aê, por que você transforma essa velha chata numa gostosa? É pra já. Gostou? Virei verão. Você tem direito a mais dois pedidos, rapaz. Belezinha. Então eu quero ser um astro do rock. Fiquei? Do rock. Não, pera bem. É pra já. O seu pedido fora realizado. Barizom virara praticamente um astro de rock, uma celebridade. Barizom, olha. Para, foda. Aí eu chegava lá, o pessoal me adorava, cara. Ah, isso é muito bom. Eu dei vários autógrafos. Barizom, praticamente, não sabia que estaria por vir. Agora vem cá que eu tenho mais uma surpresinha. a prova. Você tem direito a mais um pedido, rapaz. Oh, belezinha. É um pedido. O que que é? Eu quero ficar com o pau arrastando no chão. É pra já. É pra já. É pra já. Tá gritando por quê? Tu não queria o peru que arrastasse no chão? Cortei tuas pernas, rapaz. Sujo. Eu brinco, né? Foda puta. Você é o quê, né? Foda puta. Valeu, hein? Moral da história. Uma coisa é praticamente uma coisa. Outra coisa é praticamente outra coisa.